Olá pessoal, tudo bem? Hoje está aqui para gravar mais vídeo para vocês de survival. E olha só, estamos aqui junto com a minha mãe. Olá pessoal, tudo bem? E pessoal, se você gosta de survival, o que é que ele continua e você tem que deixar o seu like-lation, like-lation. Yeah, para vai a sério, beleza? E pessoal, estamos aqui na nossa estufinha linda. Ai gente, que bonitinha que ela é. E vamos pegar aqui umas beterraba, uns trigo também, né mãe? Por que você está pulando em cima da plantação? Eu estou pulando? É, você pulou ali, estragou. Não, aquele ali já estava estragado. A já? Uhum. Ah, tá. Não fui eu. Entendi. Então pessoal, o que a gente vai fazer hoje neste episódio? A gente vai para o Nether. Porque pessoal, a gente sabe que nas redondezas, por aqui, pelos mares, tem um templo. Então a gente quer fazer potinho de respiração aquática e visão noturna. Sim. Para isso. Precisa de pulo do Nether, pessoal. Então, é. Sim, e para fazer outras poções também, né? Sim, de super pulo, de regeneração de vida, essas coisas. É. E olha pessoal, aproveitando. Ó, a gente já arrumou tudo. Eita, se levantar. Aê gente. A gente já arrumou tudinho, bonito. Ai, ficou muito bom assim, né? É, você não precisa ficar abrindo cada baú para saber onde estão as coisas. Sim, nossa. Assim é até melhor do que escrever, né? Porque você bater o olho, você já sabe. Oh, já. Acho melhor assim também. Ó, lá no Mundo da Imaginação é plaquinha e aqui é os itens. Ó, gente. Ficou muito fofinho, né? Então, mãe, vamos fazer aqui uma picareta de diamante. Você pegou os diamantes? Ah, não, eu já tô indo para a tua casa. Eu tô achando que ia assar de baú, pessoal. É na casa da mãe agora. Pegar aqui três diamantes. Cadê a madeirinha aqui? Dá para assar essa beterraba? Dá para fazer sopa com ela, mãe. Nossa, comi umas dez e num... Você tem pão aí? Eu tenho 25 pães. Ah, vou pegar carne, tem carne aqui. Ah, então, tchau. Pelo menos uma carne já enche três. A gente vai ter que ir numa caverna pegar obsidian. Então, pessoal, quando eu pegar obsidian, eu volto com vocês. Pessoal, voltamos aqui. Ai, gente, demora demais para quebrar obsidian. Demora três mil anos. Demora demais mesmo. Por que demora tanto assim? Tem um jeito de quebrar mais rápido, gente. Ó, gente, eu só vou colocar aqui só para não gastar obsidian. Apesar que eu gastei, né, obsidian. Faz não, faz bonito. Ah, não, Ju, por que você fez assim? Tinha que ter feito reto para lá, ó. Assim, ó. De frente para cá. Ah, mãe, agora já foi. Ah, você fez de lado. Ah, não. Depois a gente arruma, mãe. Não. Tem um isqueiro? Não. Tem que fazer, então. Acho que é um de altura. Não sei. É assim, assim está certo. Aham. Então vamos lá, pessoal. Pegar lá o isqueiro. Vamos lá, deixa eu ver. Legal que tem um caminho, né? E a pessoa aqui, ela vai pela grama mesmo. Cadê, gente? Minérios. Aqui temos um. Ai, que bom que a gente tem isso aqui. O que? Ah, é o... Ai, como é que fala? Negocinho para poder fazer o isqueiro? É. Pederneira, lá? Isso. Não. É, perdeneira. Acho que é. Pederneira, eu acho. Mas não... Aê, conseguimos! Gente, vamos lá, hein? Vamos entrar! Bora lá, então. Ui, dá um enjoo isso. Olha aqui, fizemos mais uma conquista. Conseguimos, pessoal, mais uma conquista que é... Temos que ir mais fundo. Nossa vida, já estou ouvindo o Ghast. Sim, eu também. Ai, 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 ai. Ai. Tem uma ilha ali flutuando. Gente, eu quero, sabe o quê? Eu quero que aquela lava não me mate. Mas eu quero também... Como é que fala? Fortaleza, para a gente poder achar o fungo do Nether, para poder fazer as poçõezinhas. Tomara que a gente encontre, né? Ui, como é que eu estou levando? Ai. Ai, vou pegar quartzo depois. Ai, gente. Fazer construção de quartzo, né, mãe? Eu gosto. Ah, aqui, achei quartzo. Quartzo, ele dá bastante quartzo, né? É, eu acho que vou pegar essa para iluminar. Tocha? Nova? Não, esse bloco aqui de iluminar. Ah, tá, entendi. Bloco do Nether. Mas ele tem que ter... Isqueiro. Ah, não, mas para pegar o bloco mesmo tem que ter picaria encantada? Não. Com que tipo que eu pego? Com qualquer. Não, mas daí só pega o minério. Só pega o pó da pedra luminosa. Ah, mas você transforma ela em bloco, mãe. Aí transforma, tem como? Sim. Eu nunca fiz uma pedra luminosa, então não sei. Ai. Vamos lá, gente. Ai, fortaleza, por favor. Quero achar uma fortaleza. Sei não, sei não. Ah, gente, vamos... Vamos confiar que vai ter uma fortaleza, né, Nether? Ai, ai. Soul Sand é a pior coisa. Muito ruim isso, né? Sim, você fica lerdo. Troca isso aí. O que foi que você está me olhando? Cavilha não, carinha? Eles ficam... Tudo, 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 tudo. Parou um bem pequenininho na minha frente, ficou me olhando. Ai, meu Deus. Vai bater em mim. Gente, aquilo lá é uma fortaleza? Me diga o que é uma fortaleza. Ou é só imaginação minha, ou é só porque... Ah, é um buracão. Era um buracão, não era uma fortaleza. Em busca da fortaleza. Uau! Nossa, gente. Minha água evaporou. Eu fui tentar fazer igual a Skyward, sabe? Você cai assim e coloca. Aham. Mas não deu muito certo, não. Não? Ui. Não. A minha água evaporou quando eu coloquei na rocha. Por que você desceu aí? Deixa eu dar TP, né? Ai, meu Deus. Olha o guest. Olha o chorão. Ai, ai, ai. Nossa, mas a gente está... Rodeada de... Lava. Isso de lava. De rio de lava, né? Aham. Olha aqui, tem tipo uma ponte, olha. Olha, esses cogumelos vermelhinhos aqui. Pega? Ah, você pode fazer sopa? É uma comida a mais. Aqui, ele aqui, olha. Achou o chorão? Sim, ele está aqui de frente comigo. Mas ele ainda não me pegou, olha lá, ele. Vem cá, vem cá, vem cá. Oh, oh. Isso é ele, tadinho. Gente. Olha. Ai, ai, ai. Olha a Júlia de brincadeira com o bichão. Mas ele está te matando. Ai, eu? Eu estou do lado dele. Nossa, mas eu estou... Que difícil. Estou longe já. Ele não está fazendo nada comigo não, Júlia. Não, ele tentou atacar a bola de fogo em você. Sério? Agora está tentando atacar em mim. Ele percebeu que eu estou seguindo ele. Queremos uma. Oh, isso é injusto. Eu não posso voar. Oh! 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 Nossa! Socorro, mãe! Ai, eu estou longe. Tô tentando achar aqui, ó. Gente, a gente não vai achar. Nossa! É difícil, hein? Olha, gente. A gente já ouviu o Guest ali, mas... Não vamos mexer com ele tardinho, né? Deixa ele na paz. Ó, gente! Cadê a fortaleza desse Nether? Xiii! Gente, eu quero fazer poções. Por favor. Ó, não vem pra cá, chorão. Cadê ele? Nossa! Vem! Ah, Guest, dá um tempo! Vou pegar aqui seu cente, pessoal, porque daí a gente vai poder plantar os fungos do Nether. Ih, a gente não tá com sorte, Ju. Não! Ah, gente! Mas mal dá pra enxergar nesse lugar. Não! Vixe, mas a gente precisa. A gente quer explorar um... Ui! Quase caí na lava! Nossa, e eu que caí num barranco? Ah, eu também caí num barranco e eu tava do lado da lava quando eu caí do barranco. Exatamente isso que aconteceu com a minha pessoa. Ai, ai! Ua! Não tem como pegar lava? Não. Gente, como assim? Cadê? Cadê? Nada até agora? Ou a gente que não tá enxergando, né? Ai, ai, tô pegando pouco. Ui! Nossa, mãe! Quê? Olha que maré de lava! Então! E ele tá perseguindo a gente. Olha! O quê? Que massa! Vem cá! Ui! Olha aqui, é tipo uma caverninha atrás da lava. Olha que legal! Dá pra fazer uma construção aqui. Ui! Gente, cadê o templo? Ah, não é templo, né? Eu quero... É, acho que vai demorar, tá bem escondida. Ah, tá. Conta pra gente, seu guest, onde que tá. Será que ele tá tentando nos avisar? Será que é por isso que ele não tinha me matado? Ah! Oh, seu sem noção! Oh, gente! Criei uma barreira aqui. Ah, mas vai acabar a cachoeira de lã. Ai! Ai, você tá com a lava em mim, Júlia! Eu? Sim! Ai, aqui porte de água não funciona! Ah, tá de brincadeira aí, o guest tá jogando um pão de fogo em mim. Pronto, mãe, não tá mais. Gente, eu não fiz nada na manha. Vou pegar o quartzo aqui, porque, gente, acho que vai demorar pra gente achar. Vai! Nossa, tem dois! Dois guests? Sim! Ah, dois me atacando assim não dá! É um contra dois, isso é muito injusto! Ah! Zombie Pigments! Me protegem! Por favor! Ai, 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 ai! Ui, ui! Nossa! Morri! Morreu? Uhum! Ih, mãe! Eu fui com a parte da minha casa! Não, eu tô longe! Tô pegando quartzo! É o que tem! É, tem que pegar quartzo! E daí a gente vai ter que achar em off, né? Se a gente não achar nesse episódio! Aham! Ah, que pena! Queria já achar! Também! Mas o que aconteceu comigo? Aham! 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 Oh, Zombie Pigman! Ele tá avisando, pessoal! Que tem a fortaleza bem aqui, ó! Vê! Ele tá virado! Não! Que força, minha gente! Ele tá dizendo que a fortaleza tá mais pra cá, ó! Tá dizendo! Eu sou mais! Vamos! Queremos fortaleza! Queremos fortaleza! Queremos fortaleza! Hum! O Zombie Pigman mentiu pra mim! Olha! Ele queria que eu construísse uma casinha pra ele! Olha que enganão, gente! Ele falou que o portal tava bem aqui! Ele não tava... Um quarto! Eu vou procurar... Já que eu tô... Nasci aqui no portal de novo, eu vou procurar aqui por cima dele! Vai que, né? Não é! Olha aqui! Você só fez e eu construí uma casinha pra você! Isso é injusto com a minha pessoa, tá? Também? Vou te trancar aqui dentro! Você só vai conseguir ver a janelinha! O que que você tá trancando? Um Zombie Pigman! Ele é meu prisioneiro agora! Só por ele ter... Porque ele fez assim... Hum! Ele falou assim... Tá ali! O portal... É... A fortaleza! Ai! 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 Nossa! Despinquei lá de cima! Ih, mãe! E você vem atrás ainda! Eu posso... Eu posso subir! Não tô nos melhores lugares! Hoje não é o nosso dia! A gente não tá achando o que a gente quer! Olha lá! Olha lá o primo do mentirosinho que queria só uma casinha! Pronto, gente! Eu dei uma casa pra ele! Eu dei um ar pra ele! Na prisão! Que horror! Isso! Ah! Todo lugar que a gente vai tem... Duzentos... Mil litros de lava! Ai! Joguei minha espada! Uh! Não, Ju! Ela quase caiu no chão! Ai, gente! Mas, pessoal! Eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje! Se você gostar do vídeo! Se você gostar, deixe seu like! E deixe seu bruto! E, pessoal! Meu Deus! Torçam pra gente achar uma... Uma fortaleza do nerd! Porque tá difícil! Então, até o próximo vídeo! Tchau! Tchau, galerinha!